São todos adolescentes com mais de 60 anos, vestem o fato de banho e enfiam a touca para entrar na piscina. Fazem parte do projeto autárquico Sénior com Vida, que procura tirar da solidão estes jovens com rugas. É de facto bom para todos nós que já temos um bocadinho de idade. É bom. Já tem? Tenho 69 anos feitos. 69. Se não estivesse aqui, onde é que estaria? Possivelmente a dar uma devolta na cidade. Além de evitar o divagar solitário, o projeto proporciona ainda novas experiências e dá saúde, garantem os alunos. Nunca andei em piscinas, nem nunca estive em piscinas. Foi as primeiras. E é agradável? É agradável. Tudo. A camardagem, as pessoas, a água e tudo. Você está destas atividades? Foi o médico que me mandou. O médico que me mandou e eu tive que obedecer. Tem que ser. Sinto-se melhor? Sinto, sinto. Sinto-me muito melhor. Nesses três anos, ainda não envelheceu, aposto, pois não? Não. Faz-nos mais ativas e, além disso, faz bem também aos ossos. Encontro-me bem. Com quatro anos de existência, o sénior com vida nunca recusa. Uma inscrição. É o quarto ano que nós temos este projeto e só começamos com 40 ou 50 pessoas, se bem me lembro. Estamos quase nas 350 pessoas e é uma forma deles conviverem semanalmente uns com os outros, porque se não estivessem aqui, eles estavam em casa e praticamente estavam a estar toda a ver televisão. Numa altura em que se assinala o ano europeu do envelhecimento ativo, o projeto da Autarquia de Lamego Sénior convida. Procura tirar da solidão aqueles que a sociedade às vezes esquece. Obrigado. 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 Obrigado.